O cara tá tudo bom ou nada aqui, meu querido Nossa, não fez barulho, cara Meu, ele dirige muito mal, velho Puta que é o pariu Vocês tem cura aí, rapaziada? Eu não, eu tô na merda O cara dirige muito mal Na primeira lombadinha o cara já quase capotou nós, mano Ih, eu vou morrer, vou morrer Puta que é o pariu Não Oh, filho, tá do... Oh, oh You are crazy, man You are crazy Olha o drop, mano Bora pro drop, morrer lá Bora pro drop Morrer lá Porra, parou do lado dele Pegado, pegado Pegado Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ai, quem que tá com isso aí? Morreu, morreu Que escraveada, velho É o papai Cadê esses caras, mano? Achei, achei Tá em W, tá em W Já vim, já vim Por favor, não quero morrer Explode o que? Ah, explodiu o carro, mano Tá em W, cara, velho Document results Morri, morri Deitei um, deitei um Deitei um Vai lá, atropela, atropela Atropela, atropela, Danilo Vai, 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 vai Vai, Danilo, porra Aí não Aí o Danilo tá na Disney, porra Não fode, Danilo Ajuda nós, caralho Aí, mano Não bata Calma, eu vou ter que atirar Eu peguei o meu VSS O que que tá acontecendo? Aí, mano Vai, Danilo Eu vou morrer, filha da puta Me ajuda, Danilo Ah, mano, vocês mandaram o cara Eu vou pegar mais contorco pra me ajudar Que não dá pra aqui, velho Vem 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 Mata lá, mata lá Não deixa eu pegar o carro, não Ó, Danilo Puta Esse Danilo é louco, velho Sai dali, sai dali, cara Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vem, 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 vem Ah, não C beingious Os otários Caralho Se matou esse animal, velho Se matou o N하 Vambora pra vitória Entrei também, Nil Que sofrimento, velho Ai 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 Meu deus, meu deus Ah, eu não acredito Risos Ai, ô Nick, na moral, tá duro, né? Pô, ô Didi, tu me odeia, né? Espera vir pra ti, não. Matar na granada é God. Bota, Matu. Matou, não. Ai, eu quero o seu. Me... Matou, eu quero matar, eu matei. Matei, moleque. Muito God, velho. Que que é isso, mano? Ué, já que se fala, um foi porra doido, foi porra doido. Não, eu tô vendo aqui, pô. Tem um galpão e umas casas ali atrás, mano. Tava dando uma olhadinha. Pô, dois drops na mesma partilha. Ai, tomei aqui, mano. Tem cara aqui, ó, Taufaí, ó, viu? Eu peguei, atropela aí, mano. Nossa! Atropela! Boa! Strike! Agora eu corro. Ai, morri. Pula, piranha! Eu tô bugado, mano. Eu tô num quarto que não dá pra fazer nada. Ai, não tá rindo. Danilo, tem um cara aí, Danilo. Ai, Danilo, é você, filho da puta. Eu vi um... Vem cá, Danilo, vem cá. Que que é Wizard, Vini? Desumilde. Sou mais Fisker. Fisker. Que que é Wizard, então? Wizard é... Demônio. Não. É verdadeira. Lógico que não, pô. É mago, né? Não fode, cara. Ah, agora sim, velho. Demônio. Não, 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 não. Ele falou tão convicto, né? Não, não. O cara é bom. É um ator, né, véi? Yeah! Motherfucker. Fuck you, fuck you, fuck you. Já morreu no soco. Fuck you, fuck you. Fuck you, seu otário. Ai, meu Deus, fudeu. Meu, que foi isso, hein, galera? Meu Deus, mano. Vai. Já morreu, já. Agora que eu vi. Meu Deus, o cara não morre. Nossa. O carro quase caiu em cima de mim. O cara... O cara estourou no Danilo. Ela tem a moto, tem a moto. Já vi, já vi. Calma, calma, relaxa. Nossa. Essa eu vi, hein? Matei todo mundo. Aham. Vai, pokebola! Eu vou rushar aí. Vou te reviver. Olha lá, galera. O cara tá leu. Tá com bem... Tá com bem pouquinho a vida. Ai. Nossa, eu consegui... Aí, galera, clipe, 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 clipe. Conseguiu? Calma. É, não vai estourar minha granada, não? Ah... Você apertou R pra tirar o... Pra tirar o... O pino. Apertei, véi. Ah... Caral... Ai, que burro... Se Deus quiser. Vocês me fodem, né? Vai pra fazenda, vai pra fazenda, vai pra fazenda. O que é fazenda? Não, Nick, aí não. Tá foda. Que? Caralho, é a ativa, não. Pega a negativa. No... Mano, Nick, what the fuck, velho? Não dirige mais, não, mano. I'm afraid. I'm afraid. É... Como é que fala? É... Go to the car for... Buscar... É... Nosso friend. Puta que eu paro. Nem ferrando, velho. Nem ferrando. Nem ferrando. A moto é muito bosta. Ih, caramba. Nossa. Ô. Você viu que eu... Eu tava indo de... Eu... 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 Ô, eu tava devagarzinho, velho. Mentira essa porra. Eu não vou mais em moto essa porra, não. Nem fudendo, mano. Sério mesmo que ele deu carona pro maluco? Caralho. E o maluco entrou num carro. Mano do céu, que preguiçoso, hein? Ai, caralho! Ok. Thank you very much. Yes, motherfucker! Me respeita, porra! Agora a gente vai... Ai, eu vou explodir o carro mesmo, porra. Eu pensei que isso ia acontecer, mano. Eu vou explodir o carro mesmo, porra. Essa é a intenção. Ou não. Ah, agora eu fudio. Que? Vai matar o cara. Cara! Olha onde eu fui! Eu fui pro espaço, mano! What the fuck, velho! Olha o cara aqui na minha frente, mano! O cara aqui, miado! Os caras estão se abraçando aqui, velho. O cara aqui, miado! O cara nem viu você. Eu não sei onde ele tá. Pera aí, miado. Vou jogar... Vou jogar na minha frente. Pera aí, eu... Na esquerda, ele não tá. Só tá lá pra cima. Ah! Boa! Socorro! Linda, mano! Vai tomar no meu cu, velho! Vai, velho! O capotou, ó! O capotou, caiu! Olha, os dois caíndo ali, ó! Vou ganhar duas kills! Nem fuderam, mano! Nem fuderam! Cara, nem fuderam, mano! Nem fuderam! Essa camisa extra que colou, né, mano, no corpo. Os caras estão fazendo racha, mano. Opa, a M24, meu querido! Se não, vai ter respostos com essa arma aqui também. Oh, louco! Quer outra? Que manição é que você tá faltando, hein, Dom? Acabou no peito. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, alguém clipe pra isso? Ah, eu não confiaria não, mano, mas de boa. Quanta destreza, velho. Vou mortar. Vai, mortar agora! Vai! Nossa! Porra! Vai, 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 vai! Não sei porquê que não foi, tá vendo? Essa merda! Olha esse... Olha esse Vini pilotando, busca nóis aqui! Olha esse Vini, leque! Eu tô debaixo do chão ainda. Eu também! Não, tem ninguém. Tem sim, tem sim. Não, eu dei na casa? Cuidado, cuidado, protege! Ah, não! Tirando, velho! Meuuu! Olha o caralho, velho! Tem mais um, tem mais, tem mais, tem mais! Tu vai morrer, tu vai morrer, Danilo! Tu vai morrer, Danilo! Caralho, velho! Ah, eu vou morrer pra... Ah, eu tô sem kit. Aqui na frente... Tá rastejando, né? Aqui na minha frente, Vini! Aqui na minha frente! Nossa, ele tava vivo! Meuuu! O cara tá um robinho a cama, velho! Nossa, o cara tá vivo! Eu pensei que ele tava deitado, velho! Agora todo mundo do mesmo lado. Ó, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá! Pra lá, cabelo! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu queria não saber que é granada. Vai, ó, vai! É R, né? É R, né? É, vai! Um, dois, três, quatro, cinco! Fogos! Aê, caraca! Boa! Ficou bonito! Feliz Natal, não! É ano novo, Jumento! Deixe o seu like no vídeo! Deixe o seu like no vídeo! Deixe o seu like no vídeo! Ô, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se entre o dedão no like, que é nóis! Uh! Deixe o seu like no vídeo! Obrigado.